Cada casa é um prato de comida Eu não devo, eu não posso confiar A freia corre no alto da montanha Corre inteiro, corre curtia nos manjeiros Mas sem cachorro encarregando esse peso Fica difícil qualquer casa nós matar Quando gente passe seco das canelas Nessas horas não tem tempo que morrer Só se for como bem de se amado Por aqui são o macaco a voar O pião e o ceará nas alagoas O macaco a voa, o macaco a voa Vamos gente passe seco das canelas Nessas horas não tem tempo que morrer Só se for como bem de se amado Por aqui são o macaco a voar No pião e no ceará nas alagoas O macaco a voa, o macaco a voa O macaco a voa, o macaco a voa O macaco a voa, o macaco a voa O pião e o ceará nas alagoas O macaco a voa, o macaco a voa O macaco a voa, o macaco a voa O macaco a voa, o pião e o ceará nas alagoas O macaco a voa, o macaco a voa A CIDADE NO BRASIL